Manhã de sábado 28 de fevereiro de 2015, nós estamos aqui na Associação dos Servidores da Prefeitura Municipal, local escolhido para a realização da 28ª Festa dos Pioneiros. Festa dos Pioneiros. Me ajude a voltar na minha pele Eu prefiro que seja você Se você quiser Deus fazer o leitão Eu quero mais ser o meu coração Me ajude a voltar na minha pele Sou quem conhece minha remática a você Sou a roda de você Vem cá Eu quero te ensinar Me ajude a voltar na minha pele Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida eu saquei Ei, meu Deus, você tá vendo aí? É na minha boca e paz Bota até sem me enxatar Sem que você não me dar o coração Vai ter a hora da paz Não me lembra do pai Eu quero te ensinar Eu quero te ensinar Só quero te ensinar E quem gosta de mim Eu vou fazer o leitão E ainda mais cheio do meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer o leitão E ainda mais cheio do meu coração Me ajude a voltar a viver Estou só de teu peixe Me arremar pra você Eu vou fazer o leitão E ainda mais cheio do meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu prefiro que seja você Eu vou fazer o leitão E ainda mais cheio do meu coração E ainda mais cheio do meu coração Eu vou fazer o leitão E ainda mais cheio do meu coração Uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós, Deus é um lugar Como homem e mulher, Deus é um lugar Há uma força que não se faz Há uma ponte pra nós, Deus é um lugar Há um ponte pra gente se encontrar Há uma ponte pra gente se encontrar Como homem e mulher, Deus é um lugar Há uma força que não se faz A minha situação, hoje tem que ir para Há uma ponte pra mim Esperando pra voltar Mas não vou conseguir Sem mim, te dá sonhar Mas não sou assim E se pode encostar Amor Amor Opa, ponte pra gente se encontrar Opa, ponte pra gente se encontrar Opa, opa, a paz onde está Nós, Deus é um lugar Se Deus se abertar, há uma força e a mão nos separe A uma porta onde nós só devemos abrir A uma força que ninguém vai impedir A uma força e a mão nos separe A uma porta onde nós só devemos abrir Eu faço um grito de mais A minha vida se faz Quando tem que parar, a dor com a mão Esperando eu voltar pra correr sem fim Sem limite pra sonhar, mas eu sou assim E se pode gostar do amor E aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos